Caixa Econômica Federal, comunicando os créditos de recursos financeiros sob bloqueio nas contas vinculadas aos termos de compromisso nº 0351471-18-2011, firmado com a Secretaria de Cidades e Integração Regional, no âmbito do Programa de Urbanização, Regularização, Integração e Assentamentos Precários, e 0398482-30-2012, firmado com a Secretaria de Fazenda, no âmbito do Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Do senhor Romulo Machado Nogueira, gerente filial da Caixa Econômica Federal, comunicando o destrato do contrato de repasse 799-719-2013, Operação 1013490, dígito 82-2013, por acordo entre as partes, publicado no Diário Legislativo, de 24 de agosto de 2017, o senhor Hansel Vasconcelos Neto, presidente do Sindac, solicitando o apoio dessa Casa para alteração do Decreto nº 47.207-2017, no que se refere ao mercado de adubos, recorretivos de solo, fertilizantes e correlatos, publicado no Diário Legislativo, em 26 de agosto de 2017. A presidência informa que essa comissão está recebendo requerimentos de comissão via protocolo eletrônico pelos silégios. Recebimento de proposições. Projeto de lei nº 1.600, barra 2015, designado relator, deputado Carlos Henrique, no primeiro turno, e projeto de resolução nº 46, barra 2017, designado relator, deputado Ulisses Gomes, em turno único. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a proposição suíde da apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 7, barra 2015, tramitando em primeiro turno. A autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre os prazos para encaminhamento da Assembleia Legislativa dos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Situação em reunião anterior, foi adiada a votação do parecer, que conclui pela rejeição do projeto, a requerimento do deputado Carlos Pimenta. Em votação, o parecer, que conclui pela rejeição do projeto. Os deputados que aprovam o parecer de rejeição permanecem como se encontram. Aprovado o parecer para a rejeição do projeto de lei. Projeto de lei complementar nº 27, barra 2015, tramitando em primeiro turno, define regras para investimento em segurança por parte do Governo do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues e na ausência do relator deputado André, que então redistribuiu a matéria ao deputado Ulisses Gomes, indago ao mesmo e tem condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator. Aparecer, primeiro turno do projeto de lei complementar nº 27, 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição é epígrafe resultante do desequivamento do projeto de lei complementar nº 2, define regras para o investimento em segurança por parte do Governo do Estado. Segundo o autor da proposição, o projeto visa garantir o investimento público em segurança, tendo em vista ser injustificável o contingenciamento de verbas orçamentárias na área de segurança pública. Diante da análise das comissões, da comissão, seu presidente, avaliando a LDO, cumpre destacar que a limitação inconstitucional do empenho e movimentação financeira dos programas de segurança pública invade a seara reservada ao Poder Executivo e fere o princípio constitucional da independência dos poderes, razão pela qual concluímos pela proposição que a proposição não deve prosperar nessa Casa. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto complementar nº 27. em votação, o parecer do deputado Ulisses Gomes, em discussão, o parecer do deputado Ulisses Gomes, inserce a discussão. Em votação, o parecer que conclui pela rejeição do projeto de lei. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei, aprovado o parecer que conclui pela rejeição do projeto de lei. Projeto de lei nº 1922, barra 2015, tramitando em primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de vendas e imóveis especificas situadas na região de Venda Nova, município de Belo Horizonte. A autoria do deputado Sargento Rodrigues, em reunião anterior, foi lido o parecer que conclui pela rejeição do projeto. Relatório do deputado Ulisses Gomes. Continua em discussão o parecer. Se inserce a discussão. Em votação, o parecer do deputado Ulisses Gomes, que conclui pela rejeição do projeto de lei. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer que conclui pela rejeição do projeto. Esta presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto